Olá, 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 Paulinho Navarro entrando no ar. Brincadeira, né? Tudo bem, né? 30 anos fazendo com gente que faz e acontece. Não sou eu não, são os outros. Bem, começando mais uma live dessa série aí, me dá um prazer danado, eu tô com meu vinho aqui já do Super Nosso, décima primeira feira do Super Nosso, hoje tem um vinho bacana aqui, o argentino, Perlita Chardonnay, né, décima primeira. Então, a saúde tem que beber, senão dá azar. E o nosso entrevistado, você já deve saber aí, que é o nosso presidente do Cruzeiro, Sérgio Santo Rodrigues, a grande figura, nós vamos conversar com ele. E lembrando aqui que o nosso foco passa exatamente por... ... que está atrás da figura pública, que tem um conhecimento da sua expertise aqui e lá, mas quem que é ele, que é isso? Olha lá, olha lá. Salve, Sérgio! Oi, Paulo! Prazerão! Salve! Você tá dentro do carro, né? Eu tô no caminho, eu fiz minha live semanal pelo YouTube e eu tô ficando na quarentena em Lagos Santos, tô com meus filhos lá esperando, então eu tive que ir no caminho, mas nós vamos falando aqui com o maior prazer. Você acha que não vai cair o sinal aí, não? De forma alguma, vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Vem cá, então vamos introduzir, eu tava falando aqui minutos antes, um minuto antes, que o nosso intuito aqui, independente de um time aqui a colar, a gente vai conversando e pra mostrar que atrás do presidente, do CEO de uma empresa, quem que é a pessoa, né? Você, a gente tem muitos amigos em comum, muito a recomendação do nosso Décio Freire, Deus o tenha. Abraço, Décio, nosso conceder, meu amigo, meu eleitor. O Aguinaldo Diniz já te mandou um abraço aqui também, né? E muita gente. Bem, então vamos lá, vamos mostrar quem que é o Sérgio Santos Rodrigues. Santos Rodrigues, Santos é da mãe ou... Santos da mãe e Rodrigues do pai, exatamente. Do pai. Santos da mãe e Rodrigues do pai. Ambos de Calangola? Não, minha mãe nasceu em Juiz de Fora, meu avô ele era coletor da Receita Federal, aí ela nasceu em Juiz de Fora, e meu pai nasceu em Abricampo, Zona da Mata. Meu avô foi advogado lá, o pai do meu pai. Pois é, então sua mãe foi colega lá do... Seu Oliveira Navarro lá de Juiz de Fora, lá, o bairro Bom Pastor lá. Um abraço lá por... Eu nasci em Calangola porque meu pai era magistrado, Paulo. E aí ele passou... Foi juiz, né? É, ele aposentou como desembargador do Tribunal de Minas, né? Foi presidente do Tribunal de Minas, mas ele foi juiz em João Pinheiro, Taurumirim, por fim, em Carangola, que foi quando eu nasci. Aí eu nasci em Carangola por isso, mas com 10 meses eu vim pra BH. Ah, foi 10 meses, foi 10 anos, não? Eu lia... Eu tô com problema de vista. 10 meses que você veio pra cá? 10 meses, é. Eu voltei em Carangola pouco. Acaba que Abricampo, que é a cidade do meu pai, que é a cidade do interior do meu coração. Inclusive, sou cidadão honorário de Abricampo. De louco. Acho que o João Navarro, falecido, saudoso do meu pai, foi votado em toda essa região lá. Bem, e o seu pai? Desembargador, né? E presidente do TJ também, não é isso? Exatamente. Meu pai, 38 anos de magistratura, uma carreira maravilhosa, graças a Deus. E presidiu o TJ de 2012 a 2014. Aposentou e hoje é advogado comigo. A gente advoga junto lá no escritório. Tá ok. Aqui, passando aqui, eu tenho um... Em passar aqui, o Alexandre, esse assessor aqui, o seu diário de bordo, pra não dizer o currículo, né? É enorme aqui. Mas você foi auditor do... Você é conselheiro do AB, advogado, licenciou direito empresarial. É um currículo muito extenso aí, né? A sua vida, né? Pois é, eu tô com 37 anos, o cabelo tá ficando um pouquinho branco aqui, tá vendo, né, Paulo? Mas... Aqui faz mais trevas, igual o Paulinho Navarro. Mas a gente... Um batoquezinho e tal. Eu formei novo, formei com 22 anos, já dei aula logo depois, eu entrei pro mestrado, comecei a dar aula, e tivemos muita experiência positiva aí na vida. Graças a Deus, passamos por muitos setores. E essa história com o Cruzeiro, começou cedo? Meu pai já é conselheiro nato do Cruzeiro, já era, né? Aí, em 2009, eu tava no Tribunal de Justiça Esportiva, e o Zezé Perrella me convidou pra eu virar assessor jurídico no Cruzeiro. Então, eu comecei lá no jurídico, depois fui pro negócios internacionais, depois fui pro futebol profissional. Em 2017, eu saí, me candidatei a presidente, perdi por 15 votos pra diretoria que mais roubou o Cruzeiro na história do Cruzeiro. E agora voltamos nesse momento aqui pra poder construir um novo Cruzeiro, com muito orgulho. Antes da gente discorrer sobre essa pauta aí, você jogou bola ou joga bola? Olha, eu sou um bom peladeiro e batedor de pênalti, viu? Eu joguei, mas eu joguei futsal muito tempo, eu gosto, mas nunca joguei futebol de campo, eu não cheguei a jogar, não. Joguei futsal muito tempo lá no Barroquinha, sou do Gutierrez ali, joguei no Barroca lá há muito tempo. E depois, aí eu brinco de vez em quando, barco pelado, porque outro dia eu fiz uma disputa de pênalti contra o Fábio, um paredão azul. Era um conteúdo exclusivo aí pra alguns sócios do Cruzeiro, a gente brincou lá, mas bater pênalti no Fábio não tem jeito não, viu, Paulo? Acaba com a gente. Obrigado. Tô vendo que o meu filho de 9 anos, o João Paulo, tá aqui, é muita gente aqui. A gente já começou com 360 pessoas participando aqui ao vivo, é sinal do seu prestígio aí. Mas vem cá, que loucura que dá pra uma pessoa que tá bem, tem o escritório, tá lá quietinho no seu canto. Eu pergunto isso a vários políticos, né? Políticos, eu digo assim, empresários que se enveredam ao caminho de ser político. Então, no seu caso, você podia estar quietinho, tranquilo, cuidando. Você tem um filho, não tem uma... Eu tenho um casal, o João e Maria. Eu fui muito criativo lá em casa pra dar nome pra filha. João e Maria. E a patroa? Fernanda, Fernanda, minha mulher. Fernanda. Atrás de um grande homem, uma mulher... Atrás de um do lado, viu, do lado. Do lado, muito bem. Fernanda, a Fernanda sempre foi fundamental na minha vida pras minhas conquistas, graças a Deus. Agora vem cá, então vamos... Vamos lá, né? Tem provocações aí, hein? Responsabilidade. O que que te deu na cabeça pra... Entre aspas, não, não, palavreado, pra mexer com isso? Isso não é abacaxi, não é... É pegar abacaxi sem necessidade? Como é que é? É paixão, Paulo. Igual você falou, eu também tenho vários amigos políticos, embora tenha esse preconceito contra a política. Só que eu sempre falei, o problema de quem não gosta da política é que ele vai ser governado por quem gosta. E o cruzeiro é um negócio que é paixão, que é difícil, né? Igual eu falo, política, religião, futebol, é um negócio difícil da gente medir. Então eu sou apaixonado com o cruzeiro, estudei muito pra isso, trabalhei, e aí falei, ah, eu não posso abandonar o cruzeiro ainda mais nesse momento, né? Então, topei o desafio. Nosso amigo Décio Freire sempre foi um grande impulsionador, meu eleitor lá me ajudou muito também. Então topei o desafio e estou muito feliz. É uma fase difícil, mas eu falo que as estradas mais difíceis que nos levam para as melhores paisagens, né? Então tem certeza que é nesse caminho difícil aí que a gente vai fazer um cruzeiro legal. Pois é, mas você já tinha... Você já sabia que iria passar por isso, por esse percalço aí, por essa trilha difícil aí? Eu não vou mentir, não. Hoje eu tenho o meu vice-presidente, o Edson Post, que é meu colega de faculdade, meu amigo há 20 anos. A gente, quando foi virar conselheiro do cruzeiro há 12 anos atrás, a nossa palavra um pro outro foi vamos lá entregar a nossa ficha para começar o nosso caminho para presidir o cruzeiro, né? Então, assim, realmente foi um sonho. Eu, desde que eu entrei no cruzeiro, tanto que eu nunca exerci nenhum cargo remunerado no cruzeiro. O meu cargo hoje não é remunerado. E todas as superintendências que eu fiquei lá durante 10 anos, faz serviço voluntário. exatamente que o meu objetivo sempre um dia foi ser esse, foi ser presidente do cruzeiro, né? O pessoal brinca, muito político, quer mexer com a política, eu falo, a política mais importante para mim é a presidência do cruzeiro. Eu te falo com toda tranquilidade que eu sou homem realizado hoje por ter realizado esse sonho, né? Tá. E que leitura você faz? Da pandemia nós vamos chegar lá que tem um lado aí de salário que indiretamente na segunda divisão talvez... Vamos nessa pergunta primeiro, depois eu volto. A questão do cruzeiro está na segunda divisão. A questão de salário foi... Você veio lá de Barbacena até essa pergunta aqui com a anterior, terra do meu pai lá. Isso te dá uma condição melhor para o time do que o que está na primeira linha aí, no grupo A, em função de salário de jogador, de ter que acertar valores aí que são altíssimos, né? Na verdade, Paulo, acho que a gente tem que mudar a concepção do futebol brasileiro, né? O Grêmio foi campeão da Libertadores com uma folha salarial igual o Cruzeiro tem hoje. Que se você somar os encargos e tal, dá quase 5 milhões por mês aproximadamente. É uma folha de 3,5, 4 milhões, eu estou somando futebol com administrativo. Então, assim, é mais barato, mas o normal deveria ser esse. Eu acho que o futebol passou por uma fase muito irreal que a pandemia talvez alerte todo mundo que mexe com o futebol para isso. Isso no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo, mas eu acho que o Brasil é muito real porque no mundo, os clubes, a maioria, são empresas, diferentemente do Brasil. Então, o empresário que paga um salário alto lá fora, Paulo, ele está pensando no lucro de qualquer forma, ele faz dentro do orçamento dele. E aqui o grande problema é que os clubes, como associações civis sem fins lucrativos, muito presidente não tem esse compromisso. Ele quer ganhar título e ir embora e sair como um grande vencedor. E não tem compromisso com as contas do clube. Então, esse que é o grande problema. É diferente da gente. A gente entrou no Cruzeiro falando que quer fazer do Cruzeiro uma grande organização de respeito, com planejamento, e quer mostrar que é possível fazer bom futebol sem gastar esses valores desorbitantes. Pois é. E como é que a sua missão aí, ela passa por etapas? Como é que é? Tem todo um projeto de gestão e como é que é? É, pela primeira vez em 99 anos, o Cruzeiro tem um planejamento estratégico. A gente contratou uma consultoria que é bem consolidada no cenário nacional, que é a Arbor Consultoria, formada por consultores mineiros, sócios mineiros, estão junto com a gente lá. Então, assim, a gente fala, antes do Cruzeiro ser um grande time dentro de campo, Paula, tem que ser um grande time fora de campo. Então, a gente investe de forma muito sólida, dentro da sede administrativa, que é o que a gente fala, para ter uma base que a gente vai ter resultados sustentáveis dentro de campo. A vitória e os títulos serão consequências de bom trabalho fora de campo, que é a diferença de alguns dirigentes que querem gastar sem ter o como gastar, sai contratando aquele tanto de jogador, contrato de cinco anos, lube, intermediação, etc. e tal, faz isso de uma forma louca, e depois o clube ganha, mas não tem como pagar aquela conta depois. A gente quer fazer o caminho contrário e ter uns exemplos sólidos disso. O Flamengo passou disso durante cinco anos, o Fortaleza, o Bahia, são grandes exemplos hoje de times que se preocuparam com isso e deram certo. Que na Europa não é novidade, né? Na Europa isso já acontece há muito tempo. E aqui a gente está querendo implementar esse modelo europeu de organização. Tá. E a questão da dívida aí, entre aspas, pagável? Como é que faz aí para administrar isso? Eu acho que a dívida é alta, Paulo, mas ela não é diferente da dívida de muitos clubes hoje, que estão até na própria Série A do Campeonato Brasileiro, né? O que eu falo é que a marca é muito grande. Se a gente souber utilizar essa marca, monetizar isso, a gente tem um plantel com muitos jovens que valem muito dinheiro, o Cruzeiro tem um patrimônio imobiliário muito grande. Então, com a transformatória disso tudo, com uma boa organização e planejamento, com certeza a dívida é pagável e dá para resolvê-la. E para isso o quê? Você tem uma diretoria aí, marchando junto aí. Aí você pensa em marketing, sobretudo em marketing, para se fazer toda uma estratégia comercial, não é isso? É isso aqui que eu fiz no Cruzeiro, Paulo. A gente pegou o marketing comercial e comunicação e juntamos numa super área junto com inovação e digital. Hoje o Cruzeiro é muito forte na área digital e trouxemos gente de mercado. Então, hoje eu tenho, por exemplo, uma Red de Brand Experience, que cuida só dos patrocinadores. Ela veio da Audi. Eu tenho um Red de inteligência, que veio da Nestlé, da Nescau, né? Eu tenho um superintendente comercial que foi da Coca-Cola Fenza. Então, eu trouxe pessoas de mercado para mexer nessa área, entendeu? Então, acho que esse é o grande diferencial do Cruzeiro hoje. A gente não tem simplesmente pessoas indicadas por amigos. Nós temos pessoas que têm currículo para trabalhar em qualquer lugar. Tá. Agora que você... O que você diria? Esse negócio de voltar atrás é muito ruim. Mas fizeram muita porquê? O que você achou aí? Paulo, foi um misto de desonestidade com incompetência jamais visto no futebol brasileiro. Que incompetência às vezes acontece, erra por um motivo ou por outro. Mas, assim, o que aconteceu no Cruzeiro, eu confiei muito na Polícia Civil e no Ministério Público. Eu tenho certeza que a punição para essas pessoas virou um ponto antes no âmbito civil. O que o Cruzeiro já pode fazer, eu já fiz. Eu já acionei alguns ex-dirigentes da Justiça Comum por gasto indevido em cartão corporativo, por pagamento de comissões de forma indevida. Então, assim, a gente está correndo atrás, mas... O Ministério Público... Porque a polícia... E a hora dessas pessoas vai chegar. Tá. E agora, nós temos aí às vésperas do... Entre aspas, do Centenário. Eu sei que tem um... O Marco Antônio aí, atuando aí também, e tudo. O que você está pensando? Já tem um planejamento também estratégico para isso aí? Para o Centenário? Temos, sim. Para o Centenário, Paulo, uma grande festa. É o momento de celebração da tradição cruzeirense. Já convidamos os grandes cruzeirenses. A gente tem uma tradição de ter uma missa lá, né? A gente está já buscando trazer o padre Fábio de Mello, que é um grande cruzeirense. Já convidamos Milton Nascimento, Loborges, Gustavo Lima, Leonardo, que embora seja de Goiânia, tem um carinho pelo Cruzeiro. Eduardo Costa, meu conterrâneo de Abricampo. Estamos chamando Henrique Portugal e Samuel Rosa do Skank. Então, a gente quer fazer um evento que vai ser um evento para a família. Vai ser um evento musical, vamos levar os ídolos do Cruzeiro, vamos fazer uma pelada bacana juntando artistas, jogadores. Um dia de entretenimento no Mineirão vai ser o que vai marcar o início desse centenário. Fora aí as comemorações que vão acontecer durante o ano, né? A gente tem uma identificação muito grande com a Itália. Hoje, o cônsul da Itália, o Dário Savarez, é muito próximo a nós. Grande figura. Literalmente grande, né? É. Ele prefaciou um livro, Paulo, da história do Cruzeiro. Ele se acredita que o Cruzeiro com essa raiz. A primeira vez que o Dário está em Belagás que há dois, três anos. A primeira vez que ele foi no Cruzeiro foi na nossa gestão. Não tem condição, né? De um homem como ele não ter sido convidado, sendo que o Cruzeiro, ela aparece e traz a Itália a pisar na sede do Cruzeiro. Então, o Convidei é um grande parceiro nosso. A gente vai fazer muita coisa legal para enaltecer a história do Cruzeiro. Aqui. Um pouco de história aqui. Não vou tomar muito o seu tempo também, não. Mas me diga o seguinte. Vamos para quem não conhece. Qual a ligação dos italianos com o Cruzeiro? Total. O Mediore com... O que eu digo Mediore é exatamente lá para o outro lado ali do esporte, né? Mas dá um pouquinho aqui. Se tu contextualiza aqui quem está nos seguindo aqui, a origem disso. Eu sei mais ou menos, mas vamos lá. Eu tenho um livro, né? De agarrafa aí. Que chama O Palestra e os Palestrinos. Que conta exatamente a história das famílias que participaram da fundação do Palestra Itália em 1921. Então, é total. A gente pega a história do Cruzeiro e se confunde com a história dos imigrantes italianos. Que eles se juntaram. Por isso a Bocha é tradicional no Cruzeiro. Porque a Bocha é um esporte que vem dos italianos. Então, começa como um clube de Bocha e de futebol ali no Barro Preto. E é um clube formado por operários. E aí, depois, as coisas vão evoluindo. Os operários, alguns viram comerciantes. E tem muito caso legal. Vamos pegar o nosso querido Bruno Falci, por exemplo. O pai dele, que tinha a Casa Falci, contratava funcionário para a Casa Falci para jogar no Cruzeiro. Ah, é mesmo? Teve isso? O Bruno é corredor aqui no Belvedere. Está magrinho. Está no nosso livro O Palestra e os Palestrinos. O Bruno é muito querido. Eles ajudaram a gente lá. Então, a gente pega as famílias italianas. A origem do Cruzeiro se deve a isso. do Cruzeiro, de Minas, do Brasil e da Itália. Bacana isso. Qual é a comunidade? Quantos torcedores tem hoje o Cruzeiro? As pesquisas indicam nove milhões de torcedores. E de que forma eles podem somar nesse momento, agregar para esse momento amargo com esse sonho de voltar à Série A? Já tem agregado bastante, Paulo. Tem muitos que podem fazer o sócio torcedor, podem fazer contribuições via doações, igual a gente está fazendo agora, comprando camisa do clube também, que muitos estão lá. Enfim, indo aos jogos que agora não tem jeito, mas nós estamos vendendo os ingressos virtuais que eles estão comprando bastante. Então, assim, o Cruzeiro abraçando, o torcido abraçando, a gente vai sair disso. E nós contamos muito com eles e isso está acontecendo. Ainda bem. Vem cá, antes de você deixar as palavras finais e não tomar muito o seu tempo, eu tenho que falar aqui, o Euler, você conhece o Euler, não é? O Euler Marques? Muito, muito. Estou te recomendando aqui, eu estou participando da 11ª Feira de Vinhos, você está aqui com o argentino, o Perlita, o Chardonnay, que faz 11ª, é incrível. É um vinho de cor amarela, palha, nossos comerciais, por favor, ninguém de ferro aqui. Um reflexo brilhante feito com 100% do Chardonnay. Apresenta nariz bastante expressivo, oferecendo uma deliciosa fruta com notas, a nota é com notas de pêssegos, peras brancas e mangas, no paladar reequilibrado, agradável e com acidez, o que torna ideal para ser servido com aperitivo ou com um acompanhamento de entrada de pratos de peixe. Eu vou mandar esse peixe, pedi o Euler para mandar um peixe para você. Ainda manda um preço aqui, de R$ 99,00 para R$ 79,00 lá na feira de vinho e é digital, você pode comprar lá também. E aqui eu compro bastante. O Euler está precisando de uma ajuda. Aqui, eu estou chegando em uma goçada. Eles venderam mais 20% digital, olha o que é o mundo digital, Zé. 20% a mais do que uma feira normal. E para terminar, eu queria que você falasse exatamente desse mundo virtual, que tem... Obrigado, Mário. o Mário aqui hoje está de assessor, atrás do armário, ele faz tudo. Mas é que antes, deixa eu mandar meu abraço para o Euler, eu compro muito aqui em Lago Santa, ele tem uma loja aqui e eu já comprei esse perlito, eu adoro vinho branco, ele vende aqui também um Catarina português, que é maravilhoso, que eu também indico, eu adoro tomar vinho branco e compro muito dele aqui. Ele tem uma loja maravilhosa aqui em Lago Santa. Olha que coisa curiosa, eu vou entrevistar mais um sommelier semana que vem, já entrevistei alguns enólogos portugais, mas o José Oliveira que eu vou trazer aqui, que é um engenheiro biólogo lá da Universidade do Minho, que estava me falando numa pré-entrevista, você sabia que o vinho verde necessariamente não é de uva, necessariamente de uva branca, que ele pode ser de outra, pode ser uma uva vermelha, você sabia disso? vermelha eu não sabia, mas para mim era uva verde, aí você me pegou, eu não sabia. Pois é, eu vivendo e aprendendo, e eu vou falar disso aí dia 1º, você sabe que dia que é? Não, terça-feira. Terça-feira a próxima. Eu faço doutorado em Portugal, Paulo, então eu passo temporadas lá de... Onde você faz doutorado? Na UOL, Universidade Autônoma de Lisboa. Opa, bacana lá. Olha aqui, então eu estou falando de pandemia para a gente terminar e não tomar seu tempo, o que é esse momento de pandemia dentro desse contexto que o Cruzeiro está vivendo agora? Paulo, é assim, atrapalhou todo o futebol porque a gente conta muito com a presença do público, né? Eu falo, o Match Day, eu me inspiro muito em esportes norte-americanos, sou fã, estudo esporte norte-americano e o Match Day, que é o dia do jogo, é uma forma muito boa de se monetizar para os clubes de futebol e a pandemia impede que isso aconteça. Mas aí, por outro lado, nos obriga a desenvolver esse lado que a gente estava falando aqui que é o digital, né? Pega os artistas aí que ficaram sem shows e começaram com as lives. Então, o Cruzeiro inovou muito nessa área digital, a gente faz transmissões pelo YouTube, como eu te falei, já participei hoje cinco horas, eu tenho uma live semanal, então a pandemia acaba nos obrigando a desenvolver novas ideias, como a inovação está no nosso DNA, faz com que a gente crie essa nova forma de monetização e aproximação do torcedor. Então, óbvio que além do aspecto da saúde é muito ruim, mas o aspecto econômico afeta todo mundo. Por outro lado, faz com que a gente tenha que exercer esse lado e acho que nós que somos empreendedores, inovadores, eu, você também é, a gente sempre busca fazer o diferente, pensar fora da caixa, acho que a gente tem conseguido fazer isso, né? Então, acho que isso é bom também que de uma certa forma contribui para a evolução, né? Mas torço, obviamente, não só por questão de saúde, mas de finanças mesmo. Eu tenho muito amigo dono de restaurante, eu e a Fernanda saímos muito para jantar e tal, então, eu fico muito, é muito ruim a gente ver restaurantes passando por dificuldade, né? Amigos nossos, garçons que são amigos nossos tendo problema, enfim, comércio fechado, então, tem essa parte que é muito ruim, né? Mas... Vem para Nova Lima, vem para cá. Aqui em Lagoa Santa também está aberto, mas nossos amigos estão aí, nossos amigos estão aí em BH. Eu fico muito... Estamos aqui em Nova Lima. Eu queria deixar a consideração final para você fechar essa live, agradecendo. Eu te conheci hoje um pouco mais, sou espertíssimo, estou vendo que você está antenado, é um cara também fora da caixa, para não dizer fora da curva, ou então na curva que a gente acelera, exatamente isso aí. Mas, te conhecendo um pouquinho mais, eu tenho certeza que eu torço para o futebol mineiro, eu torço para o desenvolvimento, para a economia mineira, independente de time, o que for, e tomara que todos os times se juntem, se agregam aí em prol aí exatamente da emoção, que aquilo que mais a gente está precisando nesse momento é convivência, emoção, que os campos voltem aí a estar floridos com gente, com torcida, com muita emoção, com sorriso, com abraço, com vinho, e com vinho aí do eu, do Supernósio aqui. E eu também, Paulo, o sete câmeras presidente do Atlético é um grande amigo que eu tenho, advogado, colega meu, Marcos Salum, presidente da América, que eu admiro demais, as diretorias também, o Marcos Salum tem lá o Paulo Brax, o sete câmeras está lá o Alexandre Matos, que foi do Cruzeiro, o que a gente conversa todo dia é isso, a gente tem que pensar, o futebol tem que ser exemplo para a transformação social e para a construção, porque se começa dirigente abrigado lá de fora, a gente que vai esperar a briga dentro, e o futebol não pode ser sinônimo de violência, tem que ser sinônimo de paz. Aliás, a minha tese de doutorado que eu te falei é o esporte como instrumento de cultura de paz, como que o esporte pode impactar positivamente na vida das pessoas e provocar a transformação social. Então, assim, eu sou uma pessoa que prezo, defendo isso, além de ter o prazer de ser presidente do Cruzeiro, ao lado de grandes figuras como o Salum e o Sete Câmaras aqui em Minas Gerais, então, assim, pode ter certeza que a gente quer construir isso, também sou um apreciador aí, na hora que passar você pode me convidar que eu vou tomar ouvindo o Euler aí com você, vai ser um prazer muito grande e vamos continuar discutindo, estou à sua disposição, admiro o seu trabalho aí há muito tempo já e para mim, pode ter certeza que é um prazer enorme não só falar com você, mas falar por intermédio do meu querido amigo Décio Feire, a quem eu deixo o meu abraço novamente aqui. Nosso abraço aqui também do Jornal do Tempo, que eu participo aí desde o início e da Rede Bandeirantes também, que a gente é participante, enfim, da Rádio Bande News também e grande abraço e sobretudo do Paulinho Navarro, que é tudo de bom. Obrigado aí, parabéns pela sua expertise e sorte aí para todos. Obrigadão e saúde. Próxima vez. Saúde, Paulo. Obrigado. Um abraço. Saúde, saúde. Obrigado, obrigado. Até mais.